Fala galera do mal, diga Leroy, pessoal episódio 2 aqui do gameplay de Far Cry 6, indubitavelmente o jogo do momento, o jogo do maior hype no momento e Leroyzinho tinha que jogar e virou série aqui, nós vamos até o final fera, vamos lá a gente parou aqui, a gente pegou aqueles suprimentos de urânio para esse maluco aí, o maluco faz umas gambiarra, é uma espécie de magaive aí do caribe, olha o magaive do caribe aí, tu dá um urânio para ele, ele faz uma bomba nuclear, ele faz uma parada louca, vou falar com esse pastel aqui, ver o que ele tem para dizer agora, a gente tem que falar com a Clara agora, foi a parte que a gente parou, vamos ver o que ele diz, fala pastel, então Juan, por que você põe todas as suas criações na minha mão, você mal me conhece a série, o instrumento criado por um mestre, tem que ser tocado por um virtuagem, já vi como você toca, você é Stravinsky cheio de Anderau, você tem um dom, graças, mas prefiro um presente por conseguir fugir dessa ilha, ela tá doida para fugir da ilha, ela quer vazar da tal da Isla Santuária, vamos ver se a gente pode dar um upgrade de alguma coisa aqui, arma principal, vamos lá no Supremo aqui, acabei de dar upgrade nesse negócio, a grande percepção marca inimigos, extrai inimigos, dispositivo incendiário, espalha fogo ao detonar, uma espécie de coquetel molotov, a gente pegou essa mochila foguete aí né, para voar, bora lá, bora ver o que a gente tem que fazer, a gente tem que falar com a Clara, a Clara, como é o nome dela, Clara Garcia, Clara Garcia, fala a Clara muito, então ele aí, nós, vamos falar com ela aqui, siga o Júlio e destrua o campo de prisioneiros e desvivir o dano, você e o Julio vão atacar o campo de prisioneiros, o Sinério com o Supremo que o Ruan te deu, precisamos atingir o ponto fraco do Castilho, para que todos os vencedores que libertaram ainda estão afim, aceitar e rastrear, vamos lá, vamos tocar fogo no campo papai, o bagulho é doido, o Leroyzinho vai botar fogo no cabaré, porque cabaré que Leroyzinho não manda, ele toca fogo no cabaré, simbora, vamos descendo aqui, vamos direto para a missão, acho que a gente já pode usar o bagulho né, tá na hora uma fase super metal, bora aqui, bora ver como é que a gente usa a parada, molotov, a bolinha para distrair, supremos, os supremos contam com habilidades exclusivas, ative o seu supremo, LBRB, elimine soldados para recarregar o supremo muito mais rápido, vou testar esse roleplay aqui, bora lá, o bagulho é louco hein papai, bora lá, tem uma espécie de lança-foguetes mesmo, o Zé da gambiarra que fez aí, uma gaiva do caribe, pertinho, esse aqui 200 metros, o outro a gente andou mais de um quilômetro para chegar, pô, tem que cair aqui, pelo visto é para lá né, uou moleque, a gente já tem um paraquedas, se eu soltar aqui dá para ativar o paraquedas, 150 metros, está por aqui, o campo que a gente tem que tocar fogo, 130, acho que já dá para ver ali, cara, é aquele campo ali em baixo, a gente pode pular e usar o paraquedas, boa, boa Leroyzinho, usando o paraquedas na, na pura habilidade, olha a lua aí moleque, a lua cheia, na isla santuário, eu estou sem arma, porque eu vou tentar matar os caras na furtividade né, no maquete, o que tu vai fazer Leroy, eu vou dar uma maquetada na barata dela, bora lá, o maquete é o facão galera, fazendo as peres, a gente mata na furtividade no facão e a morte é violentíssima, eu não estou com o fim de ser detectado, pegando tudo que tem pela frente né, esses materiais te ajudam a fazer upgrade nas tuas armas, nos seus equipamentos, etc, bora lá, pegando aqui por trás desse maluco, cadê ele cara, o jacaré ó, esse jacaré é bandeiroso demais, eu estou tentando me esconder, o bandeiroso vai e chama o inimigo, o bandeiroso, ele está cantando lá, bela tchau, vai morrer doido, vou te dá-lhe uma faca ousada que tu vai fugir, se eu não vim a nós, é o inimário, vai matar, o que é que ela não matou direto não? Ih rapaz, eu acho que esse cara não era para eu matar não, esse maluco, esse maluco é meu parceiro, eu larguei facão no parceiro, ele está me esperando nas fazendas Pérez, só dá uma vasculhada aqui, ver se tem alguma coisa pessoal, algum suprimento, arma, munição, acho que vai chegar um ponto do gameplay que a gente vai precisar de mais recursos né, beleza, acho que eu já investiguei tudo, vou falar com esse pastel aqui, e aí trouxa, o que que nós temos que fazer aqui? Eu não vou mentir para você, eu queria fazer isso sozinho, mas a Clara me deu uma ordem, Tô nem aí, a Lita também sabia, é ela que devia estar aqui agora, mas foi você que viu, Lita morreu papai, Lita morreu no navio, já no começo do gameplay, está lá na praia, só o corpo dela, vai lá buscar ela atare, primeiro passo, atacamos o tabaco, segundo passo, destruímos o estoque de veneno, terceiro passo, estamos fora de lá e o castilho recebe uma bela mensagem da liberdade, pega esse equipamento, vai te proteger contra fogo e mais importante, contra a porra do veneno do castilho, já me deu mais um equipamento aí, melhor colocar aquele equipamento que o Julio me deu, luvas de fuego, bora equipar aqui o barulho, pode ter, óbvio, já está com essa máscara aí por causa do veneno, Máscara e a luva, melhor colocar aquele equipamento que o Julio me deu, aqui pelas luvas, fuego e a máscara, beleza, vamos ver aqui, passas, inventário, cara, passas você ganha o cachorrinho, vamos ver se já liberou aqui, chorizo, faça carinho no chorizo, não tem nada, inventário, coleção, peraí que tem que ter um jeito de equipar aqui, agora ele não bota os itens das mãos, né velho, aqui é do braço, está aqui, luvas, fuego, pronto. Usar o equipamento de proteção certo para a situação certa mantém a gente vivo. Beleza, pastal, vamos embora, para de falar. Já cansei de ouvir isso. Noção anti-pessoal, noção anti-percurante, noção anti-diária, vamos aqui com esse fuzil mesmo, bora. Vai panar, cara, tu que vai na frente para não é um doidão? Olha, Rúlio. Olha, Rúlio. A Leta era tipo uma irmã para mim. Não era para ela estar naquele barco, porra. Ela morreu por sua causa, Rojas. Eu tentei salvar ela, filho de rapariga, tu é doido, né? O Anton Castilho matou a Leta. Se eu pudesse voltar no tempo, eu morreria no lugar dela. Morreria nada, deixa antes ela do que eu. Eu me lembro. E se ela te amava, bom, isso diz muito sobre quem você é. Isso era o boy da Leta. Olha só, acho que ele está puto com ela. Se for para a gente seguir com isso, então você precisa saber do veneno. Eu vou te dar uma faca ousada no começo, né? O nome verdadeiro é PG240, mas a gente chama de veneno, porque ele fode seu organismo. O maluco faz veneno aqui, que bagulho é esse? Esse veneno vai te enlouquecer ou deixar doente. Doente pra caralho! E se você não morrer por causa disso, vai morrer do câncer que ele vai te dar. Ai, Cony, você é militar então. Atiradora, assaltante... Pou, pou, pô. A cabeça dela. Pou, 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 pou. Tá na minha mira, atário. Pou vacilar, tu vira atrás de novo. O equipamento é bom pra fogo e veneno. Mas guerrilheiros precisam de equipamento que combine com eles em qualquer situação. Ou acabam morrer. Guerrilheiros precisam de equipamento que combine com eles em qualquer situação. Ou acabam morrer. Esse é um ótimo lugar pra sondar. Vai que eu vou atrás. Vamos ver o que a gente vai encarnar. Uma oficina de gambiarra. Aqui em cima, dale! Não vou criar nada agora não. Deixa quando eu acabar as missões, eu vou lá. Primeiro eu coleto as paradas. Usa o telefone para sondar e marcar o inimigo. Vamos usar o telefone, né? Mesma coisa que a gente fez na missão passada. Área restringida. Sona personal autorizada. Os panaca e munição antipessoal. Eles são mais práticos. São difíceis de matar, mas não aguentam no calor. Você pegou um lança-chamas. Você pegou o supremo. Tá na hora de fuder essa porra de viver. O maluco tá braço. Sabe, eu e a Lita tinha um somente. Milhava a gente antes da luta. Cara, ao que tudo indica, eu vou ter que equipar o lança-chamas. Tem um maluco ali. Fraco contra munição antipessoal. O bela tchau, bela tchau, bela tchau, bela tchau, tchau. Bela tchau, bela tchau, bela tchau que o Rolito Play vai funcionar. Tem outro pastel ali. Vamos tocar o caos, Dani. O alvo ali, tem um alvo ali. Vamos tocar o caos. Show. Já deu. Siga o Rolito. Falta de pular aqui e usar o paraquedas, sai de mal. Tem que seguir esse atalho. Olha, botei um bela tchau. Bela tchau é uma música da revolução mesmo. É uma resistência ao fascismo, galera, na Itália. Pra quem não sabe aí. Ficou muito popular no seriado, né? No seriado espanhol lá. Bela tchau, bela tchau, bela tchau. O maluco chamou os caras, ó. Ou eu ia tentar dar uma limpada. Viva a liberdade! Vamos botar, pô. Vamos botar esse lugar daqui em uma porra. Ai, que massa. A cena da ação e a músicaitoa tocando. Fantástico. Um grande sozinha. Tomara, que massa. A cena da ação e a música tocando. Matar o Dognou. Arrança, ó. Posso destruir os tanques de veneno amarelos com explosivos, posso queimar as plantas de tabaco vermelho com o meu tostador Vamos lá, destruir os tanques de veneno amarelos com explosivos Esse bagulho aqui, né? Cara, garçom com o toque caribenho de Belachau, né? Abra o seletor de armas, escolha o expositivo Passar a perfurança de armas padrão Melógico essa opção Vamos tentar um roleplay aqui, né? Preciso destruir mais essa merda Merda Vixe, mano Isso, cara de bala Cara, que gameplay divertido Toma Vamos explodir tudo aqui nessa bagaça Música 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 Eu acerturei esse atalho. Toma! Espeita! Gastei todas as minhas balas, né? Vacilei. Volta pra você! Gastei toda a munição aqui. Só dá uma espirradinha no lança-chamas. Gastei todas as minhas balas, né? Bom, 20% acho que acabou agora. Acho que eu toquei fogo em tudo. Tá de boa. Férico, o relativo é atualizado. Aqui já tudo pegou fogo. Sai fora daqui, senão a gente vai pegar fogo também, hein? 92%. Acho que já tem lá atrás. Vou ter que dar uma espirrada aqui. 96% Pcm2 96%, cara! Se você atira, esses baulos explodem. Não precisa gastar tanta munição. A caminho. Avia. Ouviu! Eita, pois... Ah... Vamos voltar para a Grande Torre de Pedra. Vamos explodir tudo só de mal. E agora eu tô aqui. Colocar fogo nessa porcaria toda aqui. Os vagabundo me acertaram. Isso, caceta. Colocar fogo tudo. Vou deixar nem um barzinho sobrando. Opa, munição. Vamos ver se a gente acha alguma coisa aqui. Porque eu gastei muita munição, velho. Coletar. Coletar peças. Beleza. Já ia deixando passar aqui, né? Opa, papai. Olha que delícia. Se eu viesse aqui, daria... Explodia a porcaria toda aqui de cima. O caminhão não vai explodir, não? Vamos bagunçar. É terrorismo aqui. Vou ter um controle aqui. Explode tudo, maluco. Eu tô puto. Vou acertar. Vou acertar. Agora eu acho que eu explodir. Toquei fogo nessa porcaria toda. Material de gambiarra. Pálvora. Beleza. Agora eu vou sair fora. Acabamos com tudo. Você tem que segurar o analógico pra correr. Queimar coisas como lançar chamas. Parece familiar. Esse bagulho eu acho que explode, né? Boa, Leroy. Tocou fogo em tudo, papai. Na plantação, tocamos fogo em tudo. Terrorismo total. E aí, pastel? Neto não. Porra. Você sabe se virar mesmo, hein? Eu até diria que te avisei, mas... Olha, temos que ir. Temos que ir. Aquilo foi um puta chocirotec. E eles vão vir a fumar. A gente trabalha bem junto. Sim. Escuta, se você era de boa com a Lita, tá de boa comigo. Se você era de boa com a Lita, tá de boa comigo. Graças, Dani. Te vejo no acampamento. Pronto. O objetivo concluído. A gente provavelmente tem que voltar pro acampamento, né? Fogo e fúria. Tocamos fogo. Que missão massa, né? Matamos meio mundo de gente. Tocamos fogo nas paradas. Zero as minhas metralhadoras. Tudo sem munição, cara. Só tô com essa pistolinha. E o objetivo não aparece, né? Que legal. Mas eu tenho que voltar pro acampamento, né? Peraí, vamos ver se aparece algum objetivo aqui. Acho que dá pra voltar depois pra pegar o que eu não peguei, né? Aquele ícone da metralhadora lá em cima. Ah, tá ligando pra alguém, hein? Claro, espero que dê pra ver a fumaça de onde você tá. O Castilho sofreu um golpe duro hoje. Espero que o Rúlio tenha pegado leve com você. Ele levou umas, mas tá bem. Acho que a Lita estaria sorrindo agora. Dani, tem alguém que você precisa conhecer. O nome dele é Benito. É um pescador local. É um pescador local que eu tenho que libertar, pode conseguir uns barcos. Ele mora na parte leste de Baía das Casas. Toda hora é hora pra fazer novos amigos. Você tá criando vínculos pra mim, Dani. É um dom. E a gente precisa do Benito. Fala com ele. Beleza, vamos encontrar o tal do Benito agora. Aquele lá quer que eu fale com o ex-guerrilheiro, não está lendo dele. Aquele lá quer que eu fale com o ex-guerrilho, não está lendo dele. Aquele lá quer que eu fale com o ex-guerrilho no ex-guerrilho dele, vamos ver se aparece aqui. Enche o tanto da evolução. Beleza, do ponto de controle está mais perto. Vamos para o ponto de controle em viagem rápida, que a gente não vai andar feito besta o mapa todo. Aqui o ponto de controle é nosso. A gente conquistou esse ponto de controle no episódio passado, galera. Está na nossa playlist aí, episódio 1 de Far Cry. O prólogo, início do jogo. Beleza, mas não aparece aqui o objetivo, não é? Posso traçar no mato, vamos de cavalo. Vamos usar cavalo, né, Leroyzinho? Olha o português, sabe? Dispara, moleque! Leroyzinho ganhando a corrida, Raio Trovão Azul. Parala, pacatau, pacatau, pacatau. Minha ebinha, pacatau, 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 pacatau. Minha ebinha, pacatau, 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 pacatau. Eu vou mandando um beijinho para a filhinha e para a vovó, só não posso me esquecer da minha ebinha, pacatau, 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 pacatau. Minha ebinha, pacatau, chegamos, papai. Ela está cantarolando o Belatiao aí, ó. E aí, fera! Leroyzinho chegou no bagulho. Encha o tanque da revolução. Traz gasolina e mata a Rosário. Depois ajudaremos a libertar. Quer nossa ajuda? Bateu o depósito e libera o combustível para podermos sobreviver. Depois mata a comandante para que eles pensem duas vezes e duas vezes de novo. Aceita e rasteia. Encha o tanque da revolução. Um quilômetro. Cara, olha só que musiquinha legal. Uhul! Ai, 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 muchacho! Pô, o carizinho da bota o música caribenha na trilha do game. Está perto da Vila Harmonia. Então vamos desviar. São três pontos onde eu tenho que pegar combustível agora, né? Legal que eu estou sem munição. Eu podia craftar uma munição, né, lá no... No Alcina, mas nós vamos... Eu tinha conseguido um carro, né? Quer que eu roube uma? Já faço isso desde criança. Mais perto está pra cá. Mas já faz parte do alto escala. Preciso de um carro é só pedir. Não mais para o Juan, devo levar pra você. Graças. Mas você não tem amigos, Juan. Cala a boca e chama o carro, Dani. Ferramenta de reparo. Como é que eu chamo o carro? Se eu não chamo o carro, é só pedir e tal. Meu amor, Valentino 1956 do Juan. Mas aqui está pertinho, né? Use o LB segurança litoral para chamar seu veículo. Ele será entregue diretamente a você. Eu posso ser chamado. Pouso o porta-malas para rebastar munição. Legal, velho. Espera aí, vamos chamar o carro. Vamos ver como é que funciona essa mecânica aqui, né? Vamos lá. Aproxime-se mais de uma estrada para receber um carro. Tem que estar perto da estrada e dá pra tu chamar o carro. Ele te entrega e dá até munição. Show. Bora, filho, rapariga. Traz o carro aí pra mim. Preciso de transporte. E a galera passa por rádio. Então, olha, cai de bala de vagabundo. E aí, vacilão. Onde é que tu vai? Aqui o seu carro. Novinho em folha. Vale, graças. Esse é o maluco que traz meu carro. A gente tem que subir por aqui, ó. 190 metros. Estamos pertinho, né? Não adiantinho. Ainda não posso usar o chorizo, o cachorrinho, né? Você é foda. Vamos lá. Bencerro? É, estou resolvendo um problema de comandante para o Benito. Cuidado, hein? O exército em Bencerro é mais forte, melhor equipado e melhor treinado. Vê se acha uma posição elevada e dá uma sondada antes de puxar o gatilho. Lembra da regra número 9. Ferramenta certa para o serviço certo. Regra número 10. Cala a boca, porra. Você é adulto e pode tomar suas próprias decisões. Bicha bruta. Cala a boca, filho de rapariga. Aquele deve ser a Rosário. Comandante Rosário. Já vim no primeiro objetivo de matar a mulher, né? Eu podia ter saqueado antes, mas... Já vim no mais difícil. Tem uma metralhadora aqui louca. Eu posso tomar e cair de bala em todo mundo. Um tanque de guerra. Eu posso entrar no tanque e sair matando todo mundo. Ou eu posso explodir o tanque. Só tem esse pessoal aí, será? Tem outro pastel aqui. Vamos ter que atacar primeiro, só para aqui. Melhor não fazer roubo. É só talha, né? Boa garota. Matou na brutalidade e na crueldade. Vou pegar os bagulho. Porra, o corpo caiu lá embaixo, já. Porra, está de sacanagem comigo. Ah, não. Putz. Está de sacanagem, né, irmão? Mata logo o alvo dessa porcaria. Morre. Matei o alvo logo, que eu só é doido. Eu vou assassinar todo mundo. O alvo do Leroy matador de gente. Na cabecinha. Você é mais casca grossa do que parece, Dani. A liberdade está virando o jogo, mas ainda deixou pela frente. Viu, o atalho vem. Ai. Toma, diabo. Cuidado, caminhão! Vou para o guerreiro! Matar todo mundo nessa porcaria. Porra, morri, velho. Ah, não. Porra, que vacilo, bicho. Dá uma de doido. Eu caí. Na queda eu perdi muito life. Eu não apertei X para... Espera aí. Resetou tudo, sabe? Acho que resetou tudo essa porcaria. Cadê Rosário? Eu já tinha concluído o objetivo, né, velho? Eu não sei se eu... Vamos ver no mapa aqui se eu preciso ainda interagir aqui. Não preciso, né? Já fiz isso aí, mas pode ter alguma coisa para pegar aqui, né? Matei todo mundo. Ok. Cuidado, Dani. Praticamente todo mundo morto. Aqui deve ter coisa para pegar, galera. Então, eu vou pegar, né? Morre. Ah, tira, 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 Jabba. O jacaré é miserável. Vou pegar aqui as coisas. Metal. Metal. Vem, seus otários, vem. Dura é mirar nessa porcaria. Toma. É, moleque, eu tenho que sair de fora. Tacou uma granada ali, cegou. Ixi, peguei na boca. Queima a roupa ali na boca, papai. Leroyzinha é doido, Leroyzinha é doido. Isso tudo porque já podia ter ido embora, né? E arrumar confusão aqui. Mataram meu jacaré, ó. Salvar meu jacaré. Bom, aqui não acaba não, devido maluco. Vai lá, jacaré, comi ele lá. Comi o cachorro, bicho. Chebrado demais. Não é? Morre. Porcaria, morre. É doido, eu sou é doido. Lavei mais uma. Preciso sair do combate pra ativar a viagem rápida, né? Opa. O caminho vai acabar, velho. Vou sair daqui. Porra, morri de novo. É, agora eu vou sair fora. Não vou, já peguei as coisas daqui. E só morrer de besta. Vou sair fora disso aqui, velho. Tô cansado dessa vez. Vamos lá, viagem rápida. Vamos fazer outra missão. A gente volta lá pra falar com o Atário. A gente vai pro ponto de controle. Acho que dá pra pegar um cavalo, né? O que tu quer comigo, diabo? Me esquece. Eu o que, rapaz? Me deixa. Tô puto. Tomei dois Game Over. Só o Ward em pessoa. Bora lá. Pocató, pacató, pacató, pacató. Minha eguinha, pacató, 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 pacató. Acocada. Olha o Playboy aí da vila. De Prato de São. E ele vendo uma música doida ali. Dani, cadê você? Dani, cadê você? Tô indo pro depósito de combustível. O Benito quer que eu tome o troço de volta. Agora é uma base da FNT. Dani, o exército tem bases por toda a área. Se quisermos ser verdade, vamos ter que acabar com a influência delas na ilha. Eu vou ter que tomar uma base. Só isso. Sozinha. A mulher vai sozinha tomar uma base. Clara, tô no depósito. A Libertar precisa desse combustível. Não é só lidar com o exército. É conseguir aquela gasolina. Você tem que ser esperta nessa, Dani. Encontra uma posição elevada e usa seu celular para sondar as câmeras e alarmes. Tá, tá. Deixa comigo. Posição elevada. Deixa eu ter que ir ali. Bora lá, bora lá, bora lá. Bora subir aqui. Vamos ver se tem algum filho de rapariga aqui que a gente tem que matar. Sempre tem uns pastelzinhos, né? Para a gente, para a gente triturar. Na minha opinião, eu tenho que subir nesse daqui que fica mais de frente para o roleplay. Encontra uma posição elevada e marcar os caras, né? Tanque 1, rastrear. Aqui, bagulho. Deixa o tanque. Ação por perto. Beleza. Estamos aqui na posição elevada, igual a mulher mandou. Coletamos pesos e ariãs. Estamos ficando ricos. Também tem outro item. Peças. Pocos reciclados. Vamos lá. O que é munição? Posso pegar? Eu não posso pegar, velho. O item desse de enfeite em cenário é sacanagem, né? Far Cry 6, papai. Gameplay, PT-BR do Leroy de Cine. Episódio 2. Oi, pessoal. Caraca, eu tenho sniper, maluco. Sniperzão, vai já me olhar. Posso explodir ali tudo. Dois modos de fazer, né? O gameplay. Tu dá uma de doido. Sai matando todo mundo. Tá ali o combustível. Será que eu consigo pegar sem chamar a atenção aqui? Esse é um lance, né? Perfeito. Vamos lá. Vou precisar ver o cara que é só porque o senhor é doido. Quase que eu morro. É mais rápido, né? Pra cair, tinha que descer aqui. Tudo de novo é chatão, compa. Vai. Passa aí, agora mesmo. Estou te avisando. Para. Para. Ele morreu. Olha aí. Nada de confortinho. Olha. Põe ela lá, velho. Toma! Que isso moleque, é muito violento. Passa o facão no pescoço que é uma beleza. Toma cuidado por aqui. Cartão de acesso ao depósito, então já peguei o cartão de acesso, é só ir lá e pegar o combustível na surdina. Vem! 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 Come logo ele! Come esse bicho, come! Eita! Ops! Que boideira que eu fiz! Plane, avistei reforço dos inimigos seguindo na estrada na sua direção. Poxa! Vem! Vem reforço, papai! Agora lascou! Vou pegar esse combustível e vou sair fora, viu? Espera aí! Cadê o objetivo? Seria bom procurar mais uns 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 vermelhos para o Bertal, se não abrir as lausas. Vem! Guapo foi a batida, mataram o meu jacaré. Porra! Que merda que eu fiz, viu? Que porcaria que eu fiz! Tem outra válvula ali que eu tento acionar, né? Tem outra válvula ali que eu tento acionar, né? Tem outra válvula. Porra! Ah! Pô, como é que os caras me viram, velho? Porra! Puto! A gente vai ter que ir mais caladinho agora, viu? Abrir as válvulas para encher o bagulho. Pelo menos ele já volta. Esse jacaré que lasca tudo. Guarda a arma aqui. Tira essa porra de prototipo daqui. Tira essa porra de prototipo daqui. Caramba! Acho que é o sniper que me matou. Pô, isso aqui é difícil, velho. Tem que ir devagar aqui. Tirar o corpo e vou jogar aqui. Porque é chatão quando eles te acham. Aqui realmente o combate é muito ruim. Vai precisar ir matando todo mundo na louca. Fica meio difícil. Deixa o cartão de acesso. Ah, que coisa! lá. O jacaré, como sempre, me denunciando. O que é que é que tem só que matar o suficiente para eu abrir as válvulas e esperar encher, né? O que é isso? Mas tem muita gente ali. Vamos destruir tudo, e não se encontro. Vou meter o material aqui. Caramba, na cabeça! Essa foi show! Joguinho Kids. Uma faca usada na cabeça básica. Mais uma válvula. Opcional, abrir as vozes em ruim. Capture a base de ser bom. Procurar mais vozes vermelhos para libertar. Tem que capturar a base. Sem ser detectada, se eles chamam reforços. Ah não Vou chamar o reforço Como é que eles me viram? Pelo amor de Deus Vou ter que usar essa bolinha aqui Eu distraí a galera Meu Deus, chamou o veículo Beleza, só que tem um silenciador Vou tirar o copiano daí Vamos tentar fazer um gameplay mais liso Essa válvula vai ajudar a drenar o petróleo e impedir uma explosão Vou meter uma bala na cabeça dessa coisa se ela chegar mais perto Boa Vamos, Alessa! Cuidado, não sabemos quantos são Ai, 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 ainda posso estar de novo 1, 2, 3, 3, 4, 4, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 2... Estou vendo tropas nas estradas. Estão quase chegando aí. Dani, tem soldados. Entra na sua direção. Eu me lasquei de novo. Seria bom procurar mais gasilhões antes? A captura é base. Como é que captura essa base? Só matar os caras tudo? Será? Vamos fazer o assalto. Estacionar e destruir a brasileira será perdida. Vai dar 100% aí. Vamos lá, perfurador. Caramba, a gente tem um crocodilo também, maluco. Caramba, a gente tem um crocodilo também, maluco. Peguei uma chave de acesso ao depósito. Acho que eu tenho que usar isso. A gente tem um crocodilo em algum lugar. Ixi, maria. Falta do medo ali embaixo. Amoram. 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 Não, não, não! Não, nem lasquei pisando uma armadilha Mapa, veículo, vamos ver o que ele me diz aqui do objetivo. Eu vou fazer uma provação opcional sobre os recursos da Zulina, já fiz. Uma chave. Eu matei essa pessoa, peguei a chave. Vou abrir algum lugar aqui, peraí. Não é aqui, então onde é que é essa porcaria? Aí, capturei, era só matar todo mundo mesmo. Aí, depois de dois game over, consegui capturar essa base. Capturado, papai. Show de bola. Ok, Benito. A Rosario está morta e a gasolina está liberada de novo. Volta, Benito. Agora eu vou te cair de bala. Eu acho que eu duvidava um pouco da Clara, mas de você não te cair. Eu sei como é importante cuidar dos nossos. 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 Eu sei como é que tem que cuidar dos nossos. Retorne ao acampamento da Clara, vamos lá A gente tem que voltar para o acampamento, vamos ver o que vai ter lá Viagem rápida, lógico, está muito longe Dica do Juan, helicópteros de tanques odeiam munição explosiva, mande eles pelos ares Chegamos no acampamento, regra número 73 A revolução não é vencida pelos destemidos Ela é vencida pelos temidos, olha, Juan Cortes O MacGyver do Caribe Olha a Clara Garcia Você quer que a gente afunde os navios do Anton? Nós somos pescadores Então deixa a gente para morrer de novo A maluco quer afundar os navios do cara, do ditador Olha a bolsada O que você está fazendo? Vai, experimenta Qual é o plano, Rafa? O Anton enxergar a gente da porra da capital? Sim Bom Está funcionando São 20 minutos até viriam soldados do Anton Então é melhor começar a correr Vão? Mandei correr! Cara, ela é doida É vencida pelos temidos O que é que o Castilho teme? Eleições diretas, liberdade de expressão, páreas livres e a área livre de Castilhos Mas ele não temerá nada A menos que estejam dispostos a honrar hoje pela liberdade Vamos afundar os navios, vamos explodir tudo Porque é hoje que eu vou afundar os navios de guerra do Castilho Pô, a história é massa Pelo amor de Deus A história de um governo ditatorial E você trabalhar como guerrilheiro contra esse governo Pela liberdade de Yara Mas eu prometo uma coisa A história é louca Eu serei temida Viva a liberdade Viva a liberdade Viva a liberdade Vão chamar os malucos mesmo pra cair de bala Viva a liberdade Pra entrar em conflito Que isso? Vamos pra casa, camaradas Ela sabe o que tá fazendo Não importa, Dani Ela sabe do que a gente precisa Eu te vejo dos céus, guerrilheira Objetivo concluído Ascensão da Libertar Operação Ascensão da Libertar Qual é o meu objetivo agora, meu parceiro? Vou dar um upgrade em alguma arma aqui Cara, eu quero dar um upgrade Barra principal 2 Aqui tem o silenciador Fuzis, fuzil fal Encaixe, encaixe óptico Nenhuma modificação instalada nesse encaixe Vamos ver o que a gente pode fazer aqui Instalar não tem como Mira óptica improvisada De 4x média distância Eu vou ter um sniperzinho Vamos instalar esse bagulho Show Beleza, fiz um pequeno upgrade Vamos lá Camiseta de munições Ó, paga show Vamos trocar logo Essa camiseta tá ralada Tá uma porcaria Aí, agora sim A gente tá parecendo uma guerreira louca Tá com a máscara de veneno Pode tirar isso já, mulher Ó, deixa ela aí Eu vou ter que tirar um canhão antiaéreo Só isso 650 metros o objetivo Novo alvo Cantilharia militar Revelar Vamos ver se a gente tem algum ponto De viagem rápida Pra ir mais Hoje nós retropemos o progresso E que teremos sucesso Porque não temos opção Libertar, tem que descer ou morrer Boa, vai cair direto aqui Vou pegar um cavalo aqui Que vamos mais rápido Bora lá Momento é guia Apocató novamente Um pouco descontrolado O comando desse cavalo Um pouco descontrolado o comando desse cavalo Ou eu que tô descontrolado mesmo Ih, maluco Deu confusão ali Acabou o pedido dando Corre, corre Por que eu vou acessar lá Se eu tô O objetivo tá ali É preciso que eu tenha que entrar na água É, vou ter que descer Falou, cavalinho Tchau Vou ver que eu tenho uma mira Show Instalei uma mira Pra Essa arma tem um silenciador Fica mais fácil Eu abater os caras Sem ser achado Dá pra pescar Pra pescar Aqui A gente pega um peixinho A gente acabou de pegar A vara de pescar Vamos pescar, né Usar caixa de pesca Substituir isca básica de pesca Acho que dá pra usar A vara de pescar Lançar a linha Tomara que não demore muito Se eu quiser Quiser a poeta Precisa explodir Olha o peixe ali Opa, pegou Quando ele parar A gente puxa Você tá pedindo Por uma mordida Assistir aos movimentos Do peixe Alcançar o bicho Vem ladrão Não vai escapar não Isso Aí é papai Leroyzinho Pegou seu primeiro peixe Far Cry 6 Gameplay PTBR Do Leroyzinho Far Cry 6 Pegamos o primeiro peixe Usamos a vara de pescar Aqui loucamente Vamos ver o que a gente Tem que fazer Aqui A gente tem que explodir Um canhão anti-aéreo Só isso Nada mais Coisa simples Básica Dani Queria te falar Uma coisa Que baita discurso Você deu Que baita discurso Você deu Seja lá o que aconteça Eu queria te agradecer Por tudo o que você fez Pela liberdade Eu queria te agradecer Por tudo o que você fez Pela liberdade E por mim Me agradece Depois que a gente explodir O bloqueio do castilho Te vejo do outro lado Dani Artilharia anti-aérea remota Caramba Tá cheio de gente morta Deus trocões anti-aéreos Em área Para poder guardar Segurança Vamos lá A gente tem que pegar Logo esse primeiro atalho Aqui Da entrada Por trás E o jacaré Passeando ali Me denunciando Né Fio de rapariga Então o nome desse Jacaré Eu boto o nome dele Cagueta O famoso cagu Porra cagueta Lássico roleplay Peraí Ok Fica de olho Dani Quem era Fica de olho As a casas O que é O que é Errei A capacidade A capacidade Deu A capacidade A capacidade A capacidade Pô, morri, véi. Dica do Juan, requerirmos você as campeãs do Juan, não sei o que. Bora, papai, bora. Bora que eu tô puto. Novas fotos, vê. Esse bagulho aí que eu tenho que destruir. Vou tentar limpar alguém aqui no facão, né? Vai ficar muita gente pra eu combater no combate aberto, é difícil. Canhões antiaéreos. Pô, ela já me viu. Você tá de sacanagem, pô. Vai mirar bem na cabeça dela. Pô, tá aqui. Morri de novo. Cara, é complicado fazer o gameplay furtivo, viu? Eles te acham muito fácil. Acho que tem que usar alguma coisa que eu tô indo muito na cara de pau. Pô, ela cansa muito rápido na corrida. Não consegui dar o headshot. Ela me achou, né? Esse jacaré cagueta toda vez me denuncia. Ok, fica de olho, Dan. Vai lá, cagueta. Fala que eu tô aqui logo. Miserável. Ela já saiu da guarita ali. O que eu vou fazer? De novo. De novo, não acharam? O que eu vou fazer? Tô matando o batalhão de lá. Dica do Juan. Tô ficando puto. Vou ter que passar por onde? Acho que eu vou subir aqui, tentar dar uma snipada. Tentar usar a milha nova que eu botei. Vou bater alguns aqui. Tomar cuidado por aqui. Tentar o batalhão de lá. Tentar o batalhão de lá. Tentar o batalhão de lá. Onde é que eu posso interagir aqui, peraí. Exploda o canhão anti-aéreo, cara, será que eu tenho que usar o meu... A gente tá aqui usando o explosivo mesmo, né? Ae, suei, pai. Porra, não acredito que eu vou morrer. Ah! Pô, mas fiz o objetivo, acho que eu já posso sair fora, né? Foi feio, mas fiz. Vá para o topo do farol, vai ter um bom local para soltar o bloqueio. Topo do farol, maluco, como é que eu vou chegar lá? Explodir lá, bateria anti-aérea, né? Topo do farol. Foi, não tava indicando a distância. É, eu vou chamar o carro. Não vale a pena não. Pedindo um veículo. Vaza a placa. Direto da oficina. Tenta não destruir ele dessa vez, tá? Valeu. Eu só tô indo pro caminho certo. Cheguei no tal do farol. Provavelmente vai ter maluco aí pra eu matar, né? Clara, tô perto dos navios do castilho. Muy bien, Dani. Você vai dentro dos navios como ponta de lança. Julio, onde você tá? Eu tô no farol. Sentado de boa, com lança-foguetes na mão e vista livre pros navios. Raysa quer ouvir a sua voz. Em cima da torre. Bala na agulha. Mira ajustada. Juan? Perca os cento, guerrilheiros. Juan tá no ar e minhas balas tão com fome. Lembrem-se. Vamos tomar os navios abrir um rombo no bloqueio e ir pra nossa ilha. Temos só uma chance, libertado. Nos vemos do outro lado. Se tem algum item aqui. Sempre tem um bagulhinho pra pegar. Comédios. Também. Material. Beleza. O que eu preciso fazer aqui, mano? Bloqueio. Baía de Quito. Diz que eu tenho que cair na água e ir até o navio nadando, né? Vá para o topo do farol. Olha o assunto. Tem que subir no farol. Provavelmente a gente vai cair de bala nesse navio aí. O farol tá aqui. Vamos subir aqui as escadas. É isso aí. Vá para o topo do farol. Far Cry 6. Far Cry 6. O farol, papai. Tem que jogar aquele arbel, né? Usar arbel. Beleza. Bora subir. O game play tá muito divertido. Game play Far Cry 6. Tá muito divertido, galera. História fantástica. Os gráficos tão bonitos. Os caras acertaram, viu? E aí, pastão? É bom usar sua câmera para conferir as defesas daqueles navios. Beleza. Vamos lá. Olha antes de saltar. Se a Lita estivesse com a gente, ela estaria sorrindo. E amei o caminho dos navios. Lita morreu, senhor. Se a Lita estivesse aqui, eu ia dar uma surra nela por te manter em segredo. Se cuida, Julio. Alguém tem que desarmar o alarme. Provavelmente eu vou ter que nadar aí do jeito que é. Tem canhão aqui. Definir que ponto de rota é na interface. Zoom. Zoom máximo é esse aqui, filho. Então tem que ser aqui mesmo. Cheio de canhão o navio. Cheio de bagulho. Acho que já pode tirar. Limpe e assegure os navios. Preciso tirar os soldados dos navios para os barcos da guerrilha fugiram. Como assim, papai? É. Mas vai não, é uma louca. Como é que a gente vai entrar nesse navio? Acho que é por aqui, ó. Tem que matar meio mundo e soldado aí. Tá aqui a escadinha. Vamos subir. Tem um alvo que tá ali em cima, né? Eu não preciso matar todo mundo. 93 metros. De novo, cara. Clara, tô a bordo. Hora do show, Dani. Faz a limpa e não tenha medo de usar as armas do inimigo contra ele mesmo. Essas torretas fazem um belo estrago. Ali em cima que eu tenho que limpar. Eu vou chegar lá, sem os caras me olharem. Aqui é a Vasquez, tudo limpo, nada é informado. Caralho, está cheio de gente, olha aquele barulho. Dois objetivos, e os dois navios, olha. Aqui é a Jiménez, tudo limpo no meu setor. Vou botar a água que eu posso matar com o silenciador. Nada aqui. O que foi? Descobre que porra foi aquela. Carrilho, o capitão mandou limpar o cocô de pássaro da antena de novo. Carrilho, eu sou o cavalo. Pelo menos eu consegui o objetivo, vou cair para o navio direto. Alvo é o que não falta por aqui, voando. Arrugando o cavalo, eu não posso sentir os caras sonhos. Entendi, Rússia. Arrugando o cavalo de venta ali, vai lá. Graças, Raíssa. Cola. Fazer, arrugando o cavalo de venta ali, vai lá. Verde. Cadê-o? 哨. Panda. Melhor olhar por onde é Quem está aí? Que isso, eu morri Porra, estou puto já viu Cara, é difícil passar se eles não te pegaram Eu não consigo matar os filhos de rapariga aqui Eu não consigo Vamos lá. o que é nervoso aqui e até isso eu não tenho certeza que ele tá vindo dela a gente tem que matar os caras primeiro não vai dar certo aqui sem a trans o cara deu esse navio primeiro que eu puder acessar aquele canhão e ajudar o maluco a matar esse pastel aqui agora sim não tem um não tem um tem dois Aventa firme. Cavalaria aérea a caminho. Eles estão jogando o que tem em você e estão assustados. E eu estou captando outra coisa. Eu vou atingir para o soldado. E ai eu estou a bater, eu vou atingir para o soldado. Aventamos-se a aferta a caixa. Aventamos-se a aferta. Aventamos-se a aferta. Jogar o sinal. Aventamos-se aaters. Já tem gente viva aqui, eu matei gente demais, as marias, um otário ali, ai, ai, limpei um, Já foi É muito difícil de mirar Não estou acertando nada Eu vou cair na água, eu vou matar esses caras lá deles, senão eu não Eu vou cair na água E aí deixa o saco deixa o saco, eu vou pular aqui e vou matar tudo não acerto um tiro com aquela arma não acerto acerto bora bora fechaceiro cuidado mais soldados vindo se prepara vindo 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 mas eu acho que eu tenho que usar essa arma aqui o combate é frenético eu vou matar todo mundo aqui que eu to puto um chacinador de gente eu matei uns 45 o outro ali a gente está acabando, a música mudou isso, sobe aí acabou preciso tirar os soldados limpos e segurar os avios pronto já acabou Jéssica o objetivo concluído peimei todo mundo não 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 eu não nunca não eu vou ficar aqui colocar uns explosivos e mandar aqueles navios pelos ares avisa quando tiver terminado ano ou da ora oh c Cadê você Clara? Alcança o barco da Clara. Cadê o barco da mulher velho? Olha Clara! Ae! Ah! Finalmente! Vou tomar mil tiros. Tomei mil tiros, mas fugi dessa bagaça. Vai explodir agora os navios. Leon de Iara. Operação concluída. Ascensão da Libertad. É claro, eu vou ter que admitir. Você conseguiu, porra. Nós conseguimos, Dani. Essa é a diferença. Qual é o plano para chegar à América? Eu e o meu amigo Alejo íamos pegar um trabalho de merda para levantar grana e abrir uma oficina. Se tem uma coisa que a gente aprendeu com o bloqueio dos Yankees, foi a sobreviver na cara e na coragem. Essa é o meu sonho? Explodimos tudo. Claro, os Yankees podem pagar você para estacionar o carro ou fazer compra, mas você nunca vai ser um deles. O sonho americano não existe na nossa cor. Tá? Se é para estragar os sonhos alheios, diz aí. O que você vai fazer se vencer o presidente Garcia? O próximo presidente não vai durar seis meses antes de ser assassinado. Espera aí. O quê? É a verdade. As eleições diretas não vão resolver. O que aconteceu com a sua lista? É uma visão, Dani. Mas eu não sou ingênua como você pensa. Essa revolução vai libertar Iara, não curá-la. Quando tomarmos a capital, Iara vai estar em chamas. Seja por guerra civil, facções, déspotas, golpes com ajuda estrangeira, várias opções. A história é louca. Os iarenses vão passar uma geração se mavando. Os iarenses é quase os searenses. Eu entendo os searenses. Essa tipo vai durar até o fim da minha vida. Iara está presa num ciclo de tirania e revolução. Meu dever é mostrar como sair dele. Isso é só um sonho, não é? É o que você precisa fazer. De onde você tirou isso? Ninguém escolheria isso. Não, Dani. Todo mundo que me segue, que se uniu à liberdade, escolheu isso. Mas sabe, eu consigo imaginar vocês tocando as prateleiras daqueles mercados enormes dos ianques. Onde é que a gente está voltando para a ilha, é isso? Não, eu só acho que você ficaria bem de uniformezinho, crachá, talvez até um avental cheio de frio. Não me inclua nas suas fantasias, Clara. Show. Não entendi ainda se a gente está voltando para Isla Santuária ou se a gente está saindo fora. Minhas guerrilheiras favoritas. Senti falta da minha ilha. Hoje celebramos. Sinto muito, Hevlar. O que foi? O Rúlio não fez contato. O Rúlio não fez contato, o Rúlio morreu. Coronado, prisão e esperança. Ah, o maluco foi preso. Libertado, vai matar todos vocês iaranistas! Traidores! Criminosos! Puta! Miho, a diferença entre um iaranista e um falso iarense? É difícil de ver, mas ela existe. Um iaranista entende que a lealdade ao país é a chave da sobrevivência, não a justiça. Não a justiça, não o amor, nem mesmo família. Lealdade não é uma visão que enxerga além deles mesmos. Come merda! Falsos iarenses amam ser pares. Pegaram o Rúlio. São viciados nas perversões egoístas deles. Caos, mentiras, como cães selvagens. Porém, cães podem ser domados, servir ao paraíso. E se o cão se recusar a ceder... Se recusar a ceder... Tipo... Mata, papai. Como Clara Garcia, como a Libertad. Então... Temos que abatê-lo. Temos que abatê-lo. Cago em matar o maluco. Papai! Provou seu argumento. O molequinho não aguenta o batuque, né? O molequinho parece que não é mau ao pai. Ih, cabelinho. É um passo difícil no caminho do paraíso e... O cabelinho vai queimar o maluco. Mas quando você alcançar essa visão, eu prometo... Não vai haver mais nenhum passo. O cabelinho tá com o cara que ele vai atirar. Tô lindo, Libertad. O cabelinho vai hesitar. O cabelinho não é malvado. Certo. Ixi, ele vai pegar arma e matar ele. Então... Curta o show. Bater no maluco até a morte. Ai. Regra número 20. Uma vez guerrilheiro, sempre guerrilheiro. Rua Cortes. Mandaram a foto do maluco. O Rúlio fez contato. Prova de morte. Se juntou a sua querida amiga Lita no além. Eu cumpro minhas promessas, Dani. Você queria um barco? Agora tem. É uma bela de uma porcaria. Vai te levar pra uma praia Yankee. Uma cheia de gordinhas belas. Já deram um barquinho pra nós. Não te parece. Ah, moleque. Vamos passar dessa revolução. Vamos passar pra Miami. Curtir Miami Beach lá. Só de boca. Não posso prometer a vitória. Nem mesmo a sua sobrevivência. Posso garantir o seguinte. É a sortuda. Isso aí funciona? 50%. Morrão flotador. Ganhamos um barquinho. Desafio. O camisão é concluído. Beleza. Me pinga. Aposto que essa merda vai afundar na metade do caminho. Subiu de rank. Rank 3. Ganhamos um barquinho. Show. Galera. Esse é o final do nosso episódio 2. Do gameplay de Far Cry 6. Beleza pura. Se liga aí que nós vamos até o final. Episódio 3. Logo a noite. A gente vai postar logo em sequência. Porque o gameplay é frenético. Eu gostei pra cacete do game. A história é linda. O gráfico tá lindo. O gameplay é divertido. O esquema de combate é divertido. O esquema de misturar furtividade e combate também. Beleza. Jogaço. Far Cry 6. Aquele abraço. Jiggly Roy.